A cidade de Areosa ganhou mais um veículo de comunicação. Com o chegado da TV Integração no município, a audiência tem mais uma ferramenta para se manter informada e entretida. 17 de fevereiro de 2017 é um dia histórico para a comunicação areosense. Neste momento está sendo inaugurada a TV Integração, a mais nova emissora de televisão da cidade de Araioses. Uma equipe técnica dedicada fez com que a imagem e som da integração pudesse chegar aos lares areosenses. Os prefeitos de Araioses e Parnaíba, além de outras autoridades, imprensa e alguns curiosos, se fizeram presentes na inauguração da TV. Na oportunidade, os prefeitos também deram entrevista à Rádio Santa Rosa FM. É um marco na história de Araioses, porque os araiosenses agora vão ver o seu município, vão ver o seu povo e saber o relato das pessoas e o que as pessoas pensam do município e o que as autoridades estão pretendendo para com o município. Boa tarde, como eu havia anunciado agora há pouco, está no ar o Jornal da Integração. E finalmente, o primeiro programa, o Jornal da Integração, foi ao ar, apresentado por Nunes Araújo, que entrevistou os prefeitos em um diálogo descontraído. É um órgão de comunicação moderno, né? A televisão é hoje o atrativo maior de comunicação, né? E vai levar essa imagem até a vizinha Parnaíba. Então, o cidade de Parnaíba também vai ganhar bastante, né? Ele está trabalhando para que a imagem chegue antes do Carnaval, transmitindo o Carnaval de Parnaíba, que é o único que se concorre com o Rio de Janeiro. E as novidades não param por aí. Estamos ansiosos para que a era da TV digital chegue em Araioses. E quando isso não acontece, você pode sintonizar a integração no canal 8 do seu televisor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho